Enquanto foi só um momento teu, Enquanto foi só um pensamento, meu Deus, Deu só num caso forte a mais. Enquanto se achava graça, o que se escondeu? E as horas eram mais longas do que a verdade fez, Pra ser só outro caso a mais. Enquanto vou só ternura de verão, eu vou. Enquanto a excitação dá pra carinho, eu dou. Traz uma leveza, mas com certeza eu dou um outro melhor bom dia. Trocamos o vento norte por vento sul, Enquanto demos risadas, foi-se o azul, nem sei qual deles foi. Azul de mar. Mas não ficará só a sensação de cor, Nem sei o que o coração irá dizer de cor, Se o inverno for, depois durou demais. Enquanto vou só ternura de verão, eu vou. Enquanto a excitação dá pra carinho, eu dou. Traz uma leveza, mas com certeza eu dou um outro melhor bom dia. Uma leveza, mas com certeza eu dou um outro melhor bom dia. Uma leveza, mas com certeza eu dou um outro melhor bom dia. Uma leveza, mas com certeza eu dou um outro melhor bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia